Um projeto do escritório SKF Arquitetura, trazendo um ambiente corporativo que surpreende. Aliás, a arquitetura e os ambientes surpreendem a cada dia a mais. E aqui estamos no escritório de contabilidade. Vem comigo! Com a arquiteta Tauana, parabéns primeiramente pelo projeto, que traz um conceito diferenciado. Totalmente diferenciado. A ideia do projeto aqui foi a gente conseguir trazer o conforto para um ambiente corporativo. A gente passa muitas horas em jornada de trabalho, então a gente queria que esse espaço fosse totalmente aconchegante, que tivesse um design de interiores diferente e que a hora que a pessoa entrasse, ela se sentisse em casa. E aí a gente executou todo o projeto e fizemos todas as salas da diretoria, reunião, e já já a gente vai estender para os demais ambientes. E a gente nota que vocês já começam por uma recepção muito intimista, que é essa que nós estamos, por exemplo. Sim. Essa recepção a gente colocou poltronas que a gente costuma usar em sala. Por quê? Para a gente trazer essa ideia do conforto do lar. Então a gente trouxe também paisagens, assim, que a gente conseguisse fazer com que a pessoa se sentisse num espaço mais confortável, mais agradável. A gente tentou levar isso desde a recepção para todas as salas internas de trabalho mesmo, para ficar bem bacana. Tauana, eu vi que na hora de escolher a mobília, vocês trouxeram móveis, que a princípio são móveis residenciais, para mesclar nesse ambiente corporativo. Por quê? É legal falar, né, para todo mundo, que os mobiliários, eles são flexíveis. Então, a cadeira Rita, por exemplo. A gente usa muito a cadeira Rita em espaço de jantar. Só que quando a gente troca a materialidade desses móveis, então a gente colocou ele num tom mais acinzentado, dentro dessa pegada que a gente quis passar aqui para o projeto, com a parte metálica em preto, para combinar também com o resto da estrutura, e ela abrangeu completamente um espaço corporativo. Só que ela traz essa sensação de conforto, essa sensação da pessoa se sentir mais em casa, dentro dessas jornadas longas que a gente faz de trabalho, e ficou incrível o resultado. Não tem uma pessoa que entra e não fala que adorou os móveis, que adorou o projeto, e que o contexto ficou super legal. E quanto à escolha das cores? Sobre a escolha das texturas, a gente teve esse cuidado para escolher as texturas, tanto do mobiliário, quanto do entorno. Mas, dentro do mobiliário, se a gente trabalha uma única textura, ele não fica um mobiliário fluido. Quando a gente faz uma mescla, parece que a gente teve todo um cuidado maior, ele fica menos cansativo. Então, era exatamente isso que a gente queria tirar. A gente queria tirar a sobriedade do espaço corporativo. Então, a gente fez mescla em texturas, em linha, ou um tom mais escurinho com um tom mais claro. Também não tão escuro, para ele não fechar demais o ambiente. Mas essa parte das texturas também é um detalhe bem interessante do projeto. E a gente nota que há uma comunicação, né? Digamos assim, entre as três salas que a gente vê aqui. Cada uma respeitando o seu tamanho, com coisas diferentes, mas uma mesma identidade. Em toda linguagem, todo trajeto, o percurso que a pessoa faz para adentrar o projeto como um todo, a gente tentou trabalhar uma mesma linguagem. Isso também é um conceito padrão do escritório. Então, a gente quer trazer para a pessoa uma sensação da porta até o interno de cada uma dessas salas. Então, elas são todas dentro da mesma materialidade, da mesma linguagem, para ter um conceito só ao longo de todo o projeto. Vitor, a gente vê que a composição de cores foi muito bem escolhida. E existe aí um conjunto entre elas e a ambientação. Com certeza, Lelinha. Na concepção do projeto, a gente já pensa nas cores alinhadas às texturas. Porque a gente trabalha há muito tempo no mercado, então, a gente, quando a gente produz o projeto, nós pensamos aqui, ficaria legal uma textura cristal, como, por exemplo, na parede, compondo com a textura cimento queimado, que a gente utiliza, a gente manda fazer na cor que a gente quer, gosta. Então, a gente manda fazer nesse tom clarinho, sempre compondo eles. Gente, ficou maravilhoso. Essa questão do cimento queimado, gente, que vocês escolhem a cor que vocês querem. Porque isso aí é um achado, viu, gente? Normalmente, o que se tem por aí são cores já determinadas. E aqui, mesclou muito bem. Não só com a textura que vocês trouxeram, que eu achei uma super sacada. Vocês vão ver que tem aqui as paredes com essa textura, que normalmente é usada para a área externa. E vocês trouxeram para o interior e ficou maravilhoso. E ainda alinhando com os mobiliários. Então, a textura, ela combina com as cores de mobiliário que nós escolhemos. Combina com as texturas e com os linhos. Então, tudo tem que mesclar. E a gente vê que dentro das salas, vocês fizeram o mesmo trabalho. Até mesmo com a parte de planejados. Com certeza. Quando nós vamos escolher os mobiliários, as cores de MDF, as cores de até decorações, a gente escolhe tudo junto. A gente leva a mesma paleta, inclusive as lojas de decoração, com as amostrinhas de MDF, para ter toda uma integração. Agora, vamos falar de iluminação. Que a gente vê que a iluminação também é perfeita e muito bem estudada e planejada. Com certeza. Inclusive, por se tratar de um ambiente corporativo, a gente cria cenas. Então, são vários circuitos de acendimento. Por quê? Porque, às vezes, está em uma reunião mais intimista entre os sócios, eles não precisam acender tudo. Ou, quando é uma reunião muito importante, ele acende todas as cenas. É muito importante isso na iluminação. Ela ajuda a criar um ambiente, ela ajuda a criar o mood do momento que você quer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.